E aí galera, aqui fala oi, trazendo mais um vídeo junto com o meu primo Juazinho, que ele tem um aninho, dá oi pra galera, fala oi, fala oi Miguel, Miguel fala oi, Miguel, galera ele não quer falar oi, não sei porque ele não fala oi, Miguel fala oi, fala oi, fala oi, galera fala oi, oi E aí, prontinho, deixa eu comprar alguma coisa aqui, aqui não dá pra comprar nenhuma galera, ele quis gravar comigo, eu trouxe uma gravação O que é que eu quero, viu, quer esse revolver aqui, ó Pô galera, eu só vou gravar com um pouquinho, que o Miguel, ele viu eu gravando, quis gravar, ele tá me dando, ele me deu um realzinho aqui, cinquenta centavos Muita de vinte e cinco e cinco centavos Meu primo Miguel, ele é tão bonzinho, eu vou até pôr uma ficãzinha aqui pra vocês verem, uma fisicã aqui, ó Pronto, pera aí, ela tá carregando ali Péu, olha aqui, fisicã, ó Olha aqui, gente Miguel, olha aqui, ó, vem cá, do lado do crime Galera, ele não quer vir Ele tá brincando aqui com o negócio Então, mas eu vou tirar aqui só a fisicã, prontinho Então, vamo lá Vou correndo Opa, porque aqui tá ficando bonita Opa, e não corta Pera aí, gente Tô uma droga de sininho chalhando Vou tirar o melo Já ficou aqui, ó Sininho gostinho Galera, eu me dei um Morri, galera Morri Miguel Fala, deixa o seu like Deixa o seu like Fala like Fala like Médico Vai lá mostrar pra mamãe Bom, galera Ele tá saindo daqui Daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo Galera, eu só vou dizer uma coisa pra vocês Eu não gravo vídeo ao vivo Eu não gosto de gravar vídeo ao vivo Mas, caso que eu não quero Eu não gravo vídeo ao vivo Só que eu vou gravar um vídeo Mas ele não vai ser ao vivo Eu vou gravar ele E esse é de De 19 horas E eu vou Que a minha neta não é gravar vídeo De 19 horas Eu assisto Logo às vezes De 19 horas E é ao vivo Os vídeos que eles fazem Eu vou tirar Daqui Vou colocar o meu M4 Aqui, ó Prontinho Vamos lá Tô precisando de coisas Tá todo mundo Xinguando ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar o remédio do Guelph Carol tá aqui Tá aqui, Carol Nossa, Israel Você nem vai avisar a tia Você acha que eu vi? Galera, vamos lá Eu só vou gravar Porque o mapa já tá acabando E é só pôr a carinha Sempre a cara Vamos lá Pegar o remédio do Guelph Tá, morre Quem é o chapéu? Não, fala na casa de tubo Rapaz, tem pava Para, Guelph Morre, rapaz Morre, eu tô morrendo Ai, para, Miguel Morre Vai acabar, gente Eu só saio do mapa Nossa, eu vou ficar tirando o sal Vou matar o amigo Morre o seu trânsito, amigo Miguel, sai das minhas costas Não vai fazer cavalinho em mim Para, Miguel Nada de cavalinho Que isso Ah, precisa de diamante Ai Para, Miguel Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Galera Galera